Olha só quem está de aniversário. Trinta e sete anos da Loja Central. A loja inteira repleta de novidades e tudo parcelado em até das vezes. Ou à vista com super descontão de vinte por cento. Isso mesmo, é vinte por cento de desconto. Ou até das vezes no crediário. É somente até o dia onze de junho. Começa nesta segunda-feira, dia trinta. Vai ter bolo de aniversário, vai ter coquetel todos os dias. Uma super festa preparada especialmente para você. Loja Central, a esquina da economia.